Olá, bem-vindos ao Intervalo Literário e hoje, para eu poder arrumar minha estante, eu vou mostrar para vocês os livros mais novos aqui em casa e também falar quais que, eu acho que todos eles, eu pretendo ler esse ano, ou seja, eu vou dar prioridade para esses livros nos mínimos minutos que eu tiver para poder ler, que não são muitos, né? Então, assim, vamos lá! Vamos começar, então, com literatura. Eu comprei, quando a Débora, lá do Olabocos, indicou, eu comprei Chesterton. Aí eu comprei os dois que ela falou, o Azulzinho e o Laranjinha, que é a Inocência do Padre Brown e a Sabedoria do Padre Brown, e eu já estou lendo a Inocência do Padre Brown. Já li o primeiro e achei maravilhoso o primeiro conto aqui, a primeira história. Achei, assim, de uma sagacidade incrível, gostei demais. E aí, eu quero ler os dois e continuar lendo o que for do Padre Brown, vou comprando e tal. Esse aqui eu comprei já tem um tempo, já chegou já tem um tempo, e eu quero muito, muito mesmo ler esse livro, que é Outlander e a Viajante do Tempo, porque eu adoro essa série, né? Não estou tendo muita paciência para assistir, mas é o que eu quero. Tem essa luz aqui, né? E aí tem a capa. Eu quero ler até onde eu parei na série, e aí depois eu leio o livro e vejo a série. Leio o livro e vejo a série, né? Porque é uma série bem grande, todos os livros são, assim, imensos. Mas ele está aqui já tem um tempo, depois que eu leio o Padre Brown, eu vou deixar esse aqui já para poder ler. Esse livro aqui, eu comprei ele de apoio, é do Ricardo Pique Braga, e ele faz resenhas de vários livros, né? E fica legal como um material de apoio, ele resenhou, por exemplo, Doutor Falso, Doze Regras para a Vida do Jordan Peterson, o processo de Kravchenko, o comunismo no banco dos réus. Tem muitas histórias conhecidas aqui. Quer ver a Shakespeare e Maquiavel, 1984, Noite em Caracas, A Revolta do Atlas, Hamlet, Admirável Mundo Novo, O Médico e o Monstro. Aí fica legal, né? Ver uma resenha de outra pessoa. É um livro bem tranquilo de ler, não é muito grande. E estava na promoção também, naquele saudão do... Naquele saudão do cliente, na Amazon. Aí eu comprei esse aqui. Tem outro livro aqui que eu comprei lá também. E aqui Judas O Obscuro, que eu recebi de parceria com a Sétimo Selo. E esse livro aqui já foi indicado pelo Thiago Norato. Também já foi lido pela Tatiana Feltrinho. E, cara, é aquele tipo de livro que eu sei que não é hora de eu ler, entendeu? Porque final de gravidez, eu estou extremamente emocionada. Impressionante como que eu estou, assim, com os nervos à flor da pele. E eu já vi que esse livro não é agora, né? O tempo dele. Então ele vai ficar guardado aqui. Mas aí depois eu vou, quando meus hormônios voltarem ao normal, eu vou lendo. Eu recebi também um livro de presente no meu aniversário, totalmente aleatório, que foi o meu tio que me deu, que foi Nação Dopamina. Esse livro já está lido e também já está resenhado. Eu só preciso postar. Falar nisso, gente, deixa eu avisar vocês. Eu não vou mais ficar fazendo vídeo de resenha. Por falta de tempo mesmo, em abril, o Miguel nasce, as crianças estão na escola. Então realmente não tem condições de eu sentar aqui sempre para fazer resenha. O que eu pensei? Eu escrevo, até, eu escrevo, assim, na minha opinião, muito melhor do que eu faço vídeo. Eu me perco muito no vídeo. E eu tenho mais tempo de escrever, né? Porque é uma coisa que eu posso fazer em silêncio, no acordar as crianças e tal. O espaço pode ser compartilhado. Agora eu não consigo gravar com as crianças aqui dentro do quarto. Então eu pensei assim, cara, eu vou colocar tudo isso no Telegram. Então se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, você já entra, tá? É gratuito. E eu vou lendo e postando lá, ou em áudio, ou em texto PDF, as resenhas dos livros que eu vou lendo, certo? Ou então a opinião minha sobre algum assunto que surja lá no grupo. O grupo é super legal, entendeu? Outra coisa também, quando eu vejo uma promoção legal, eu faço, de vez em quando eu faço umas listas de livros, assim, boto lá, pra quem, né, quer aproveitar algum tipo de promoção da Amazon. Então é isso. Se você ainda não faz parte lá do grupo do Telegram, do Intervalo Literário, faça parte. Então eu vou escrever a minha resenha e vou postar lá no Telegram, tá? Talvez eu venha aqui dizer assim, li esses livros, gostei ou não gostei, e a resenha fica lá no Telegram. E eu adorei Nação Dopamina, adorei, muito bom. Se eu não me engano, o padre Paulo Ricardo usou esse livro pra falar sobre vício digital, alguma coisa assim, dependência digital. E é muito bom esse livro, muito obrigada, meu tio, que estuda comigo. Maravilhoso. Religioso, gente, ó, Maria e a Eucaristia, que veio também de parceria do padre Júlio de Lombardi. Então esse é o livro religioso que eu vou, né, já comecei a ler, que eu vou me dedicar. Eu estou lendo agora, cadê? Igreja, Igreja Sob Ataque, estou lendo, muito bom, muito bom. Vou colocar a resenha também lá no Telegram. E também um livro novo da Patrícia, que é Origines. Eu acho que eu já mostrei esse livro aqui, também comprei. E comecei a ler, ele é muito bom também, mas parei. Então eu quero dar a devida atenção a ele, então eu vou retornar, vou começar do começo, vou... Talvez eu grave áudios lá pro Telegram, né, porque é um conteúdo mais pesado. Talvez uma resenha só fique muito grande. Eu comprei também no Saldão, esse aqui, ó, Natureza e Modelo. É um super livro do William Wallace. Ele saiu pela Vídeo Editorial. Estava num preço, gente, que estava de graça esse livro. Quem estava lá no Telegram pegou a promoção, porque eu coloquei lá. E assim, eu não sei nem te dizer do que se trata esse texto. Mas é alguma coisa sobre modelos da natureza que nós podemos usar para chegar à essência das coisas. Nós percebemos com os sentidos e chegamos à essência das coisas, porque isso é uma capacidade do ser humano e tal. E isso me lembrou muito o livro, esse livro aqui, ó, Mapas do Significado do Jordan Peterson. A proposta me lembrou bastante. Eu posso estar enganada, porque tem muito tempo que eu peguei esse livro do Jordan pra ler. Obviamente não terminei, mas ficou na minha cabeça que a ideia desses dois livros é a mesma, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou pegar pra ler. Vou pegar pra ler aqui o começo do Jordan Peterson e o começo do Natureza e Modelo. Vou dar uma olhada, fazer aquela leitura analítica. Não sei, esqueci o nome das categorias. Me ajudem. Vou fazer aquela revisão assim e ver se eles se casam e talvez eu leia junto também. Meu tio é psicólogo e ele fala que esse livro é muito difícil de ler. Falei, é tio, então acho que eu vou desistir dessa leitura. Eu comprei também uma edição novinha, ó, do Imbecil Coletivo. Não, esse aqui também foi de parceria. A Vídeo Editorial me mandou, eu pedi esse livro, porque eu não tenho a outra edição, né? Aquela tradicional zona. Aí eu falei, ah não, vou pegar uma nova edição pra combinar com meus outros livros do Olavo de Carvalho. E aí chegou, eu já li metade desse livro, assim, ouvi, né? Já ouvi muito do audiobook, mas agora eu vou pegar pra ler, é gostoso de ler, né? Eu também comprei, por causa do Guilherme Freire, eu comprei A Última Superstição do Edward Faser, Uma Refutação do Neo-Ateísmo. Na verdade, isso aqui faz parte, gente, da leitura do curso dele, da Filosofia do Zero. Então, eu tenho que ler, porque já vai fazer um ano que eu assinei esse curso e eu não li o livro. As ideias têm consequências, esse livro também está em andamento de leitura. Ou eu terminei? É, ele está em andamento de leitura, eu terminei, foi o outro, foi o Deuses da Revolução. Eu tenho aqui também, nessa linha, o Julgamento das Nações, né? Que é do Christopher Dawson, esse é do Richard Waver, e tem os Deuses da Revolução, que é do Christopher Dawson também. E, deixa eu ver, eu acho que tem mais um aqui do Christopher. Esse aqui, ó, A Criação do Ocidente, também do Christopher Dawson. Esses livros, tem que ler, eu quero ler e quero fazer, sabe, assim, mapa mental desses livros. Porque o Christopher é maravilhoso, quer dizer, eu vou mostrar pra você. Eu uso o caderno de anotação, assim, pra fazer anotações que eu quero que fiquem na minha cabeça e que eu sei que não vai ficar. Tem um livro aqui que eu vou ter que reler, Os Deuses da Revolução, por exemplo, vou ter que reler. Mas aí, esses caderninhos ajudam muito. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, aonde que eu comprei, eu não me lembro se foi na Shopee. É, eu acho que foi na Shopee que eu comprei. Muito bom. E fica legal, gostoso de escrever o papel, a gramatura. Então, vou passar de novo aqui, ó, A Criação do Ocidente, que veio bichado, tá vendo aqui? E eu vou mandar de volta, Deuses da Revolução, As Ideias Têm Consequências e O Julgamento das Nações. Aí tem também aqui, ó, do Giovanni Reale, O Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Atuais. Também indicação do Guilherme Freire, tá? Eu queria ler esse aqui primeiro, quando chegou eu queria ler primeiro, mas ele não tá na lista, não tá em primeiro lugar lá na lista. Então, eu vou seguir aquela lista direitinho. Ah, Bruno, me dá a lista? Não, não dou. Por quê? Porque é a lista do Guilherme Freire, entendeu? Eu acho que é injusto, né, dar, assim, a lista que ele fez no curso dele. Vou ver, talvez ele tenha essa lista, né, em algum lugar no vídeo dele. Eu também comprei O Magistério de Olavo de Carvalho para uma Paideia Integral, que eu quero muito ler esse livro. Já comecei também. É um livreto, então é muito fácil de ler. Os organizadores foram Juliana Rodrigues, Mário Chainho e Pedro Vistas. Ele é da editora Danube, que também é a distribuição aqui, parceria do canal. Comprei porque tava na promoção nesse saudão do cliente. E esse aqui, subeleza, depois da virtude, um estudo sobre teoria moral do Alasdair McIntyre. Eu não sei como ele fala isso. Alasdair McIntyre. Muito bom, um estudo sobre teoria moral da vídeo editorial. Certo? Maravilhoso. E esse aqui, se eu não me engano, ou foi depois da virtude? Não, depois da virtude é esse aqui. Ou foi o Opção Beneditina, que teve protestante lendo aí. Né? Muito bom também. E eu acho que ele leu junto. Foi o Iago Martins que leu Depois da Virtude e Opção Beneditina. Que também tá ali num lugarzinho estratégico pra eu poder ler. Só que ele não é novo aqui, né? Já tem um tempo que eu tenho esse livro. E é isso, gente. Eu vou fazer mais um micro-vídeo falando sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Então, a gente se vê daqui a pouco de novo no canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Lembre-se de entrar no grupo do Telegram, porque eu vou falar por lá, tá bom? As desenhas, assim, bonitinhas, eu vou escrever e vou deixar lá, tá? Então, um beijo pra vocês. Lembre-se que qualquer compra que vocês fazem no link da Amazon, que eu deixo aqui embaixo, me ajuda muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.